Primeiro erro, não estar preparado com informações sobre a organização, sobre quem vai te entrevistar e principalmente sobre a sua própria história. Então, você chegar lá e, vamos ver, dependendo do que ele me pergunta e eu respondo, as chances de isso não dar certo são muito grandes. Então, entrevista é treino. Claro que vão ter várias perguntas que vão fazer para você, particulares de cada organização e que você vai precisar ali elaborar rapidamente a sua resposta. Mas a sua história você precisa saber contar, você precisa conhecer a organização que está te convidando para aquela entrevista, para inclusive no seu discurso fazer o link. Qual é o propósito dessa organização e como ele se liga com o meu propósito, com a minha vontade, com os meus valores? Você precisa se mostrar informado, você precisa também conhecer o seu entrevistador, seja o entrevistador de RH, seja o entrevistador requisitante final. E é fácil a gente conseguir esse tipo de informação hoje com as redes sociais, então você consegue o perfil das pessoas no próprio LinkedIn, no Face. E assim, pesquisar informação não é adicionar, principalmente no Face, mas é importante de repente você ter esse conhecimento prévio, porque pode ter um link importante de algum lugar que você tenha passado ou que conheça alguém importante, que isso pode ser favorável ali no teu processo de seleção, pode ser um quebra-gelo, enfim, e mostra minimamente que você está bem informado.